MÚSICA Nasceu a graça encantada Na taça de fulgador E ficou alto, deu-lada Depois de gasto o tesouro Nasceu a graça encantada Na taça de fulgador Quando por ela bebia Quando por sempre a gás Todos os tristes sorriam E ficou vontade de chorar Por um lado, deu-lada Depois de gasto o tesouro Nasceu a graça encantada Na taça de fulgador Depois de gasto o tesouro Nasceu a graça encantada Na taça de fulgador Quando por ela bebia Logo por sempre a gás Saúdoso, triste, sorria Com vontade de chorar Certa noite Cumpada Fulgador Nasceu a graça encantada Nasceu a graça encantada Pela taça encantada E atirou a taça ao mar Aos de fulgador Não é nada Que se possa igualar Tem a taça de balada Que já é no fundo do mar E atirou a graça Obrigado.